MÚSICA Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. Vamos então ao e-mail de hoje. Dele, que diz assim. Boa noite, André. Boa noite, meu querido. Começo te aplaudindo de pé por seus vídeos. Oh, muito obrigado. Para, me deixa até constrangido. Ajudam muito. Parabéns. Eis aqui um fã seu. De coração. Obrigado. Peço para que não fale meu nome. Meu nome é Tal. Tenho tantos anos. Moro em João Pessoa. Em julho de... não vou nem falar o ano, tá? Em julho de um ano aí, conheci um rapaz num bate-papo e no mesmo dia trocamos telefone. A gente conversava todo o tempo. Era ótimo falar com ele. Fazíamos planos e tudo mais. Cinco dias após ter o conhecido, ele disse que não queria mais conversar comigo. Dizia que não se sentia bem em relação a nós. Nem chegamos a nos conhecer pessoalmente. Enfim, né? Tá bom, né? Vai entender. Tive que aceitar a decisão. Isso, não é? Não nos resta outra alternativa. Não adianta a gente ficar com raiva. Não adianta a gente querer vingança. Querer ficar enchendo rede social de indireta. Tá. Ué. Tudo bem, ué. A gente pode até tentar querer entender o porquê. Isso sim. A gente pode às vezes perguntar, mas por quê? Agora, quando a pessoa fala, não, não é, a gente não vai dar certo, é melhor não sei o quê. Essas são suas razões? São. Então, tudo bem. Posso até não concordar, mas respeito suas razões. Então, agradeço por você ser transparente comigo. O tempo passou, eu o esqueci. Em dezembro do mesmo ano, o vi, reconheci, na frente da universidade onde íamos fazer o vestibular. Tive vontade de ir falar com ele, mas fiquei quieto. Estávamos longe um do outro, uns dois metros. Quando eu estava procurando meu nome na lista da sala onde faria a prova, uma pessoa coloca o dedo em cima do meu. Era ele sorrindo para mim. Fiquei feliz e imaginei mil coisas, que talvez pudéssemos voltar a conversar como antes e iniciar um namoro. Mas, nossa, mas você pensou tudo isso só nessa colocadinha de dedo? O pensamento rá, ágil, hein? Estou brincando, a gente é assim mesmo, a gente projeta tanta coisa em tão pouco tempo. É igual quando está diante de um assalto, né? Parece que passa a vida pela frente, credo, Deus me livre. Ele me falou que estava namorando e que sofria muito no relacionamento. Ih, aí começa, começou, começou. O cara não respeitava ele, fazia tudo que não presta. Perguntei se era isso que ele queria da vida. Me disse que não, claro. Depois desse dia, não ouvi mais. Um ano e dois meses depois, agora em fevereiro, fevereiro de 2014, tá, gente? Do nada, ele veio querer minha amizade numa rede social. Do nada, não, hein? Alguma coisa aconteceu para ele vir querer sua amizade na rede social. Ouviu alguma coisa em comum, viu alguma coisa que lembrou, enfim. Alguma coisa fez com que, né, ouviu sua foto, amigos sugeridos, aquelas coisas assim. Aceitei na hora, fiquei feliz pra caramba. Nossa, mas, gente, você não esqueceu esse menino mesmo, hein? Fui rapidamente mandando mensagem, dizendo que sentia sua falta e que queria ouvir a sua voz novamente. Começamos a conversar por telefone e no dia seguinte nos encontramos depois de tanto tempo. Foi mágico. Ele me deu um beijo. Foi o nosso primeiro beijo. Voltamos a fazer planos. Eu já queria comprar alianças. Ah, cuidado. Querido, eu acho que você... É muito impulsivo, tá? Isso não é uma crítica. Não estão fazendo uma crítica. É um alerta. A gente tem que tomar muito cuidado, assim, essas coisas... Uau! Né? Então, eu já vejo... Ah, eu já quero falar, já aceito imediatamente a mim. Aquela coisa já cresce. Eu já fiquei muito feliz, já começo a conversar, já falo que sinto falta. Ah, eu já quero comprar aliança. Calma. Deixa eu... Calma. Entende? Principalmente, né, aqui, nessa hora, você tinha... Milhões ainda de motivos com ele. Pra ter muito mais calma. Porque você já tinha passado algo com ele. Quando ainda, não é? É uma situação que a gente conhece uma outra pessoa. Então, quer dizer, por mais que a gente tenha passado por determinadas frustrações lá atrás, a gente não pode projetar aquelas frustrações na outra pessoa. Mas a gente tira alguma aprendizagem. Ah, eu vou com mais calma, tal, não sei o quê. Agora, era a mesma pessoa que já mostrou indecisão em relação a você lá atrás. Então, quer dizer, você tinha razões extras para ir com muita cautela, porque é o seu coração que está em jogo, meu querido. Entende? Então, a gente tem que ir com um pouco de cautela, assim. Né? Controlar um pouquinho. Essa coisa aí, né? A gente fica afoito demais. Então, tem que dar uma brecada. É o... Ó, é o bichinho aqui que está em jogo. Uma vez ele falou que casaria comigo. Ih, mas também, não é? É uma troca de afoitismos. Estou criando este termo agora, não é? São afoitos. Então, é uma troca de afoitismos. Ah, eu já falo de comprar aliança, já falo que sinto saudável, outro já falo que quer casar comigo. Então, calma, gente. As coisas... Estou muito... A volta dele, para mim, era como uma confirmação do nosso amor que sempre existiu. Eu, olha, eu sou um cara romântico, certo? Mas cuidado, porque tem uma grande diferença entre romantismo e idealização e projeção hollywoodiana. Então, muito cuidado, porque às vezes a gente fica tão absorto, né? A gente fica tão envolvido em tudo isso, que aí a gente cria toda uma fantasia e uma coisa mágica. Parece que estamos voando nos braços, nas asas do amor. E amor, na verdade, ele não tira os nossos pezinhos do chão, não. Ele nos traz bem-estar, uma sensação boa, nos faz bem. Mas a gente sempre tem que olhar a realidade. Porque senão, aí já é mais assim, paixão, né? E aí cria tanta fantasia, fantasia é muita coisa. A volta dele, para mim, era a confirmação do nosso amor que sempre existiu. Sabe aquelas coisas, né? Olha, parece que eu estou vendo, né? Luz, câmera, ação. Aquela cena de filme de jato, então passa na cabeça. Às vezes tudo de forma inconsciente. A gente vai colocando toda essa projeção, que a gente cria essa ideia, esta idealização de amor que vemos em cenas tão assim. Olha o encontro de pessoas que se separaram, foram separadas pelo tempo. Ó, Romeu. Entende? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões, assim. Tem mais... Por isso, sempre pensei alto com ele e sempre compartilhei meus pensamentos. Ó, perfeita sua... O termo que você usou aqui. Por isso, sempre pensei alto. Você está vendo? Então, as suas palavras até bateu com o exemplo que eu dei das asas. Dizia que me amava, que eu era o homem. Enfim. Três semanas depois, num sábado, a gente se despede com um eu te amo, sempre antes de dormir. No domingo à tarde, recebo mensagens dele dizendo que não quer mais continuar comigo. Que se sente pressionado. Que foi tudo rápido demais. E tal, tal, tal. Está vendo? Foi rápido demais, então. Aí é que está. Mas ele contribuiu, né? Para essa rapidez toda também. Então, você foi rápido, mas ele também entrou nesta agilidade toda. Porque, às vezes, a gente vai encontrar pessoas que vêm, de fato, sabe? Com um furacão para cima de nós. E aí, nós é que damos um break. Agora, quando junta agilidade com agilidade, vira o demônio da Tasmânia, né? Aí, deixando tudo em desordem depois. Fiquei em pânico. No dia seguinte, fui na casa dele de surpresa e perguntei o que estava acontecendo. Respondeu que não precisava de ninguém para ser feliz. Que merecia ficar sozinho. Que não queria me fazer sofrer mais na frente, caso eu levasse o nosso relacionamento. Perguntei se ele tinha conhecido alguém. Se tinha voltado para o ex. E ele disse que nada tinha acontecido. Perguntei se o carinho, ternura, paixão que sentia por mim no início do namoro tinha acabado. Disse que tudo o que sentia por mim continuava vivo nele. E falou que me amava. Aham. Tá. Veja, ele disse que sentia tudo por mim e que me amava. Falou que eu fui o melhor relacionamento e sempre falava que ia se arrepender do que estava fazendo. Tudo bem que eu estava chorando na frente dele e ele pode ter ficado com pena de mim. Mas se ele queria me afastar, para que dizer que me ama? Porque tem gente que não consegue. Gente, tem gente que não consegue. Não é nem por maldade. Tem gente que é. Não vamos pintar também, não é, ah, todo mundo é bonzinho. Não. Tem gente que é. Tem gente que é por maldade, sim. Agora, tem gente que de fato não consegue. Entendeu? Assumir mesmo, assim. Pessoa trava. Então ela prefere fazer tudo isso, todo esse discurso. Não, eu te amo. Mas é melhor que você não vai sofrer na frente. Mas não tem lógica. Você concorda que não tem lógica? Tá, mas você me ama ainda. Não é? Você está dizendo que você me ama. Então, meu, quando a gente chega na conclusão de que não faz sentido o que a pessoa nos disse, nós é que temos que colocar sentido na nossa vida. Sabe, não adianta a gente ficar lá, importunando, infernizando a vida da pessoa. Não, aí não faz sentido se você diz que me ama. Como que você não quer ficar comigo? Então isso não é amor. Então isso é que... A gente se transforma em uma pessoa chata, que fica ali, fica infernizando a vida da pessoa. Tá. Entende? Vamos chegar nós nas nossas conclusões. Meu, o que o cara falou pra mim não faz lógica, não tem sentido, não tem lógica. Então eu preciso colocar sentido agora pra mim, na minha vida. Entende? Eu coloco sentido nas coisas. Eu coloco, então, ordem. Eu coloco ordem no caos agora aqui. O discurso dele está caótico, está tudo em desordem. Caos significa desordem. Eu quero colocar as coisas em ordem na minha vida, senão eu também vou ficar no caos. Então eu coloco ordem, eu coloco um ordenamento, eu coloco sentido. Diante da falta de sentido naquilo que ele está me dizendo. Se ele tivesse dito que não gostava mais de mim, que não sentia mais nada, tudo bem, teria me conformado. E eu disse pra ele ser franco. Mas tem gente que não vai ser. Porque a pessoa tem essa limitação. Entende? A pessoa não tem. Ou, às vezes, o que que acontece? A pessoa não quer dizer que não gosta. Porque ela gosta. Mas ela não gosta do jeito que ela queria gostar. Por isso que fala. Você vê que no começo a pessoa começa a verbalizar. Ó, foi tudo muito rápido. Quer dizer, eu falei coisas que hoje eu chego à conclusão que não correspondem com o que de fato eu sinto. Eu fui jogando por isso que é complicado agir com toda essa pressa. Porque vai falando coisas que depois, a hora que as coisas vão se decantando, a decantação do sentimento, eu vou chegando à conclusão que, tá, mas não corresponde assim, sabe? O gostar, eu gosto, acho uma pessoa bacana, uma pessoa fantástica, uma pessoa... Só que na hora da decantação, chega-se à conclusão de que não é tudo aquilo que foi falado lá atrás. Aí, por isso que começa. Então, a gente foi rápido demais. Mas, ele gosta, pode até, não é, gosta de você, tem admiração por você, mas não daquele jeito, daquela forma. Em que ele foi falando tudo aquilo também, não é, entrou no discurso ágil que você começou também. Em toda aquela agilidade, aquela rapidez, não é, os afoetismos. Eu não sei se isso existe, isso não existe, não é? Afoetismo, estou criando agora. Mas, é... E aí, é uma problemática isso, é um problema. Então, por isso que eu estou dizendo, aí nós é que temos que colocar as coisas em ordem dentro de nós. Eu só queria meu amor de volta. Então, meu querido, mas talvez... Nossa, hein, parece que eu estou sendo insensível em dizer isso. Mas eu preciso dizer... Ele, talvez, esse amor nunca existiu. Então, não tem como você ter de volta uma coisa que não foi. Entende? Não tem como eu recuperar algo que nunca eu tive. Ele falou, e você achou que era. E ele também achou que poderia ser. Né? Por isso, na pressa, na pressa de soltar palavras, Só que a hora que tudo se decantou, chegou-se à conclusão de que não era dentro dele. Não era. Né? Ele pode ter chegado à conclusão que não era amor. Então, não tem como você querer seu amor de volta, se na verdade nunca foi. Está entendendo o meu raciocínio? Veja bem. Cuidado. Não tirem minha frase fora de contexto. É dentro do contexto dessa história aqui, hein. Porque tem gente que agora já está falando assim. Está vendo? Então, se a pessoa me deixou, é porque nunca me amou. Não tirem meu discurso fora de contexto. Cada situação é uma situação. Não é porque a pessoa nos deixou que ela nunca nos amou, hein. Porque amor é um sentimento que nasce, cresce, mas que às vezes também morre. Então, existem muitas relações em que o amor existiu, sim, mas deixou de existir depois. Assim como ele surgiu, ele também foi embora. Assim como ele foi construído, ele também foi desconstruído. Então, não, pelo amor de Deus, eu estou falando nessa situação desses afoetismos aqui. Na minha opinião, ele decantou e, na verdade, ele chegou à conclusão de que não era amor. Então, não tem como você ter de volta uma coisa que não havia. Neste caso específico. Agora, cada caso tem que ser avaliado dentro da sua situação. Mesmo porque, como eu digo no livro, não existem regras prontas. Não consigo sentir que ele não me ama mais, porque isso não é conveniente a você. E você, então, fica muito apegado ao que ele disse. Não, eu te amo ainda, eu gosto de você ainda. Mas, não é? Ele não consegue enxergar o que está por detrás, que é a falta de sentido em tudo isso. Falta sentido, falta lógica. Não é? Em todos os argumentos, falta lógica. É falacioso isso. Falácia é algo que não faz sentido dentro da lógica. Não corresponde. Entende? Sinto o sentimento, mas mesmo dizendo que me ama, ele quer ficar só. É isso, André. E é isso, meu querido, que eu também tenho a dizer a você e a todos vocês que acompanham o canal Ponto de Vista. E desde já, é claro, meu muito obrigado. Gente, inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em Seguir. Participe do blog Ponto de Vista, de todas as sessões que constituem o canal Ponto de Vista aqui no YouTube. Adquira seu livro, Dor de Amor Tem Jeito. Muito obrigado e um forte abraço. Obrigado.